Se você chegou até aqui, é porque você assistiu todo o conteúdo dessa troca de ideia. A gente falou de tudo do mercado, marketing, posicionamento, como começar, dicas, conflitos. E a gente agradece muito se você viu todos esses vídeos, se você deixou like neles. Eu agradeço mais ainda, compartilhou. Conhecimento é uma coisa que não deve ser omitida, deve ser passada. Eu comecei com pouca informação, muito pouca informação. Então a gente optou por trazer para vocês aqui um pouco mais de informação e conhecimento. Com os vídeos curtos, que dá para você tirar um pouco da ideia do que é realmente o mercado, como é ser um profissional. É uma experiência que eu não tive e eu acredito que é de valia para quem vê. Porque lá em 1997, quando eu comecei o trabalho, a gente trabalhava com toca-fita, disc-man. Também, o máximo, o mais profissional que se tinha para o momento, era um mixer de dois canais da Gemini, um PDM 1012, que eu tenho muito orgulho. Me arrependo de ter vendido. Era uma peça que devia estar em exposição lá em casa, lá. Que foi a ferramenta que meu pai me deu, deixou de dar um ensaio fotográfico para minha irmã, de uma empresa que estava aqui na época, para me dar um mixer PDM 1012. E era com esse equipamento, um 3 em 1 da minha mãe, um M28 da Sony, que a gente começou a trajetória. Uma luz feita com lata de Nescau. Então, galera, tem um médico aqui na minha cidade, chama Dr. Valério Marcelino Braga. Ele escreveu um livro chamado Perseverança. A escalada de um jornaleiro à neurocirurgia. E ele conseguiu ser neurocirurgião. Começou a faculdade em 93. E daí, por lá, é um grande nome da região. Aconselho que leia, procure o livro, é a venda na Amazon aí ou em outras plataformas. Compra, vale a pena ler, vai te inspirar. São histórias diferentes, mas que podem inspirar você. Então, queria deixar essas dicas finais para vocês aqui. Que são conselhos valiosos para quem está começando. É a importância de você ser perseverante, ter dedicação contínua e realizar com amor principal. Bota amor no seu trabalho. Tudo que você faz com amor, a tendência é que vai realmente dar frutos bons lá na frente. O sucesso é realmente a longo prazo. Se eu tivesse desistido no primeiro ano, como diz a Coca-Cola, vendeu apenas 25 garrafas no primeiro ano. Hoje é a maior empresa do mundo no quesito refrigerantes. Você vai ter tropeço. Tem dia que você vai acordar desanimando. Você vai olhar para o mercado e vai desanimar. Mas cabe a você, cabe a você, perseverar, continuar e colher os frutos que você plantou. Que a situação é a seguinte. O plantio é facultativo. A colheita é obrigatória. Então, se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas nesse mercado também. Posso falar por mim. Sou um cara de 41 anos. Tenho a minha casa, tenho minhas casas de aluguel. Tenho um pouco de lazer com a minha família hoje, porque eu determinei um patamar mínimo para trabalho. Então, a semana que eu não tenho trabalho, eu estou aproveitando meus filhos, a minha família. A gente tem uma casa no sítio, tem uma casa na praia, para poder, nesses momentos, a gente poder aproveitar também. A gente fez uma viagem. É importante, viaje com sua família. E é isso, galera. Tenha inspirações nos DJs de renome. Vê como é que esse cara começou, que ponto que ele está hoje. Por que ele consegue cobrar tão bem no mercado? Se expele nele. Não tenha vergonha. Chama no direct. Pergunta para o cara. Alguns vão te responder. Troca a experiência. Isso é fundamental. E o que eu deixo de maior conselho para vocês é que vocês se encorajem com o mercado. Se encorajem e se encorajem com o trabalho. Tenha determinação, perseverança e seja corajoso. Está pronto para fazer um casamento? Começa a divulgar teu trabalho para casamento. Faça os menores primeiro, para você ganhar experiência. Sempre esteja preparado. E aprenda uma coisa. Às vezes, fora da tua família, você vai ter mais apoio no teu trabalho, mais credibilidade no teu trabalho do que com seus próprios familiares. Não queira ser um DJ achando que a sua família toda vai te contratar. Muito pelo contrário. Não queira que você trabalhe de graça para eles. Então, divulgue. Está pronto para fazer um aniversário? Comece o aniversário. Melhorou? Pô, tem confiança. Agora eu posso fazer um casamento. Faça o casamento. Tem mais confiança. Vou fazer um 15 anos. Eu falo, casamento às vezes é mais de uma vez. O cara casa duas, três vezes. 15 anos é uma vez só. Então, não vacile com o cliente. Mostre o que você pode entregar. Entregue mais do que você pode entregar. Para o cliente poder entender que você realmente é um profissional de valor no mercado. Então, essas são as dicas aqui. Eu espero, com esses oito capítulos que a gente criou, ter ajudado vocês a ter pelo menos aberto a mente para o que é o mercado, qual é a realidade do mercado, nua e crua. A gente trabalhou tudo aqui. Não é só mil maravilhas. O Instagram aceita tudo, como diz o meu pai. O Instagram é uma ferramenta que aceita tudo. Então, nem sempre acredite naquele sucesso que o Instagram mostra. Realmente, acredite no que você está conseguindo construir. Não mostre tudo que a sua vida, tudo que você tem no Instagram. Trabalhe. Ali você tem que mostrar o seu trabalho. O fundamental é mostrar o seu trabalho. E eu mostrei, provei para vocês aqui que ser um DJ de casamento é muito mais vantajoso do que você estar na balada. Sei que você seja jovem, esteja afim de curtir a vida, seja um DJ de balada. Agora, se você quer ganhar dinheiro de verdade, seja um DJ de eventos sociais. Agradeço muito a você que acompanhou todas essas aulas. Aqui, eu de frente para essa webcam, te apresentando o trabalho. E coloco o meu site à disposição para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho. O meu WhatsApp é 24992221479. E a gente está pronto para ajudar você a melhorar. E a gente, com isso, conseguir melhorar o todo do mercado. Muito obrigado, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Não deixe de compartilhar esse vídeo, que a gente trouxe informações. Que se eu tivesse em 97, eu tenho certeza que eu seria maior do que eu sou hoje. Então, valorize a informação. Sucesso, paz, prosperidade e muita saúde para você realizar todas as suas tarefas no ramo de eventos. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar durante o trabalho é a questão logística. Planeje a logística da sua festa. Se você tiver a possibilidade, tenha um carro, por mais antigo que ele seja. Uma Kombi é um bom transporte para você que é um DJ, sem depender de uma terceira pessoa para poder te levar, te buscar. É um carro protegido, que vai proteger os seus equipamentos. Se você tem um equipamento menor, razoável, tenha uma Kombi, tenha uma Saveiro, para transportar e fazer com que a sua logística seja ainda melhor. Essa é a minha dica final. É um bônus para você que ficou e acompanhou até o fim. Sucesso, paz e que seu trabalho cresça para que uma Kombi não seja suficiente e você parta para um caminhão. Que você consiga comprar um caminhão, tenha um motorista para te dar tranquilidade. E é isso que eu desejo para você. Muito sucesso no mercado, muito trabalho e força de vontade. Perseverança em primeiro lugar. Gratidão a todos vocês que acompanharam essas aulas por aqui. Sucesso, paz, prosperidade e saúde. Valeu. Sua festa com sucesso absoluto. Guto Silva, DJ.